Versace on me, não tô mal ensinado Patrocínio a New Balance, eu sou o visto balenciado Versace on me, não tô mal ensinado Patrocínio a New Balance, eu sou o visto balenciado Sempre percebeis que eu já sei Versace on me, I don't fall in love A gente sofre, ninguém fala em love Sempre percebeis que eu já sei Sempre percebeis que eu já sei Falem lá, culpem a mim e eu sei falem em love Sabe quem não valem se balenciado Que é que eles valem ao lado, fuck, não valem nada Então não falem de paga, queres vêm pago Faco, vou passei de broca, se quer para hoje E eu quem paga o chi-chi É difícil matar esse feeling Apanho um bom pleco, eu tenho ainda feeling Só platinas e ouro Sola destas chapatilhas são blood Boli checa me entra na zona VIP Parece o Justin Bieber da V-Blanc Fim do plato, eu não vim da cidade Hoje estou no palco, gasto a vontade O ano do work não faz isso é fato Versace, 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 Versace Vem! Que esse nosso sucesso te incomoda Mas já foda-se, eu sei que estou na moda Deixa-me brindar com a família toda Eu nunca ando com quem não se esforce Essa baby diz que eu canto em foda Salta na dica nos dias de foda Se há problemas, meus niggas resolvem O meu nome é ser conhecido na Europa Versace ou me Eu estou mal ensinado Patrocínio New Ballets E eu sou o visto balenciado Sei para saberes que eu já sei Sei para saberes que eu já sei Versace ou me Adão fala em love A gente sofre Ninguém fala em love Hum 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 Sei para saberes que eu já sei Hum 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 Sei para saberes que eu já sei Tive que assaltar a janela Porque estava farto de bater de dor em dor Prevejo ter 5 casas mais 5 negócios Quando estiver fora e fora Sempre vivi do expediente Juro que nunca vi job melhor Casa com o grande tipo um puff Tipo bula proof a dizer dior dior A diferença Sente-se Vê-se Drop Pop-ins Bless Yes Nós o resto Web e fresta o resto em peste Wings Não presta Essa fome é complicada Põe-me várias vezes Removalado em peste Estou na tua festa cheio de Versace E essa é a prática da time Estou a ver interesse dessa gata latina Então hoje eu meto dessa gata latina Estou na tua festa cheio de Versace E eu raramente digo sim Estou a olhar para ti de cima A tua carreira é pregar o que os outros dizem Niga limpo sim Eu sou Davi Davi Black Ele é Win Essa merda é Champions League Estou a fome Se não for bacana ou ligo Estou a pensar que o bateu é livre Abito te chamam papi a mim Tudo achando que fraco é em mim Em memória a todas as marcas que a vida fez Versace & Me Versace & Me Versace & Me Não estou mal ensinado Porque o patrocínio é New Ballas E eu sou o visto balenciado Hummm Você pode saber isso que eu já sou Hummm Você pode saber isso que eu já sou Versace & Me I don't fall in love A gente sofre Ninguém fala em love Hummm Você pode saber isso que eu já sou Hummm Você pode saber isso que eu já sou